Nação majestosa, alvo e verde, no sul do lindo Tocantins. O Alvorada é bola na rede, sempre faz a torcida feliz. Sob a ótica dos seus torcedores, esse time tem raça, é valente. Não recua, não sente pavores, no confronto com seu autormente. O Alvorada tem lugar cativo no coração, de quem veste a camisa desse time campeão. O Alvorada tem lugar cativo no coração, de quem veste a camisa desse time campeão. E quando disputa a bola, canta e vibra a sua torcida. Funciona como uma bússola, para vencer a partida. O mais espinhoso que seja, ter sucesso e ser campeão. O Alvorada ergue sua bandeira, porque tem várias taças nas mãos. O Alvorada tem lugar cativo no coração, de quem veste a camisa desse time campeão. O Alvorada tem lugar cativo no coração, de quem veste a camisa desse time campeão.